Pílula do Desenvolvimento aqui. Há alguns meses eu estava em uma conferência para empreendedores e o pai do Caleb Madix fez um discurso no palco. Agora, eu não sabia quem era o Caleb na época e eu estou assumindo que a maioria de vocês também não sabe. Então eu vou fazer um resumo rápido. Caleb Madix nasceu em 2001 e fez o seu primeiro milhão aos 16 anos de idade. Ele, na verdade, começou a sua jornada como empreendedor muito antes, quando tinha apenas 12 anos, quando publicou seu best-seller As Chaves do Sucesso para Crianças. Seus colegas eram nada mais, nada menos que as lendas do alto desenvolvimento como Tony Robbins, Arnold Schwarzenegger e Gary Vee, só para citar alguns. E tem até um vídeo na internet do Caleb fechando um negócio de 10 mil dólares no telefone quando tinha apenas 14 anos. Então ouvir tudo isso me deixou muito curioso. Como é que este garoto foi capaz de alcançar níveis tão altos de sucesso sendo tão jovem? Falando sério, quando eu tinha 12 anos, eu ainda estava brincando de pica e pega no parque depois da escola. Naquela época, eu não pensava sobre a minha carreira ou o que eu deveria estar fazendo com a minha vida. Não que seja errado aproveitar a nossa infância, mas isso de fato te faz pensar. Como o Caleb Madix se tornou tão bem-sucedido? E é exatamente sobre isso que o seu pai Matt Maddox falou no palco. Matt é um pai solteiro. Ele e a mãe de Caleb tiveram algum desentendimento quando o Caleb era pequeno. E por isso o Matt foi forçado a criar o Caleb sozinho. Nós sabemos que isso é extremamente difícil porque, bem, as crianças tomam muito do nosso tempo. Você tem que entretê-los e mantê-los ocupados ou então eles ficam loucos. O problema era que Matt era um palestrante e seu trabalho envolvia viajar ao redor do mundo dando discursos no palco. E embora ele levasse o Caleb junto com ele, ele ainda tinha que mantê-lo ocupado enquanto estava trabalhando. Então isso foi o que Matt decidiu fazer. Quando o Caleb tinha apenas 6 anos, Matt disse que se ele conseguisse terminar de ler o livro Os Princípios do Sucesso de Jack Canfield, que é um livro de 500 páginas, ele ganharia 20 dólares, o que é muito dinheiro para uma criança de apenas 6 anos. Não preciso nem dizer, Caleb estava extremamente motivado e terminou de ler o livro em apenas algumas semanas. O Matt decidiu manter essa tradição e continuou a oferecer 20 dólares para cada livro de desenvolvimento pessoal que seu filho lesse. E foi esta única ideia que permitiu que Caleb alcançasse os níveis do sucesso que tem hoje sendo tão jovem. Você vê, a quantidade de sucesso que nós temos na vida é correlacionado diretamente com a qualidade dos professores com quem você aprende. Porque se você parar para pensar em teoria, o trabalho dos professores é te ajudar a ter sucesso na vida. Este é meio que o ponto de ir à escola, certo? É por isso que nós aprendemos coisas como inglês, matemática e história, porque supostamente estas coisas vão ser úteis. Mas é a qualidade dos seus professores que em última análise determina o quão bem sucedido você se tornará. Se você está aprendendo de um professor mediano que possui somente certificados para dar aula ou de alguém que ensina com base em livros e não na experiência pessoal, tudo o que você irá aprender é como ser bem sucedido como qualquer outra pessoa que aparece na rua. Se você quiser se destacar da maioria, se você quiser ser mais saudável, mais rico, mais feliz do que a média, você precisa aprender com os professores que são reconhecidos pelo mundo afora como especialistas nessas áreas. Pessoas que sabem fazer as coisas melhor do que a maioria. Você não deve aprender somente o que seu professor mediano da escola te ensina, porque a grande maioria vai te ensinar como alcançar níveis medianos de sucesso. Aprenda com a média e você vai se tornar a média. Aprenda com os bem sucedidos e você vai se tornar bem sucedido. Você pode aprender com pessoas bem sucedidas de diversas maneiras. Você pode assistir seus vídeos, ouvir seus podcasts, mas eu acho que a melhor maneira de aprender é lendo seus livros. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima!